Esse meu preguiçoso aí é meu American Bullion, é o Toninho Rodrigues, cachorro tá com 3 meses e 20 dias, chegou aqui em casa tem um mês, tá, pô, quando eu moro em apartamento, eu tive que ver um canil onde tinha um padrão que iria me deixar contente, né, seria o quê? Um padrão mais baixo, cachorro mais forte, esse é um American Bullion Pocket que tem a previsão de chegar até 35 quilos, então é um cachorro de baixo porte para apartamento, é o que eu recomendo a galera ter aí, tá, ele chegou aqui em casa, a gente fez um trabalho com ele, pra ele poder só fazer xixi e cocô no tapete, porque o apartamento é pequeno, e a convivência com a família, com todo mundo, eu tenho filho pequeno, torna-se um pouco diferente, né, porque como a criança bota a mão no chão e bota a mão na boca, ou porra, brinquedo e tal, então a gente teve que ensinar ele a usar o tapetinho, e, pô, a gente fez uma técnica aqui, aqui em casa, que foi bem legal, que foi deixar ele no, nos primeiros meses dele, num cercadinho, no caso seria esse aqui, ele ficou nesse cercado mesmo, nesse tamanho, mas o chão todo forrado com o tapete, entendeu, o chão tava todo forrado com esse tapetinho aí, o que que acontece, agora, ele pode andar a casa inteira, que toda vez que ele quer fazer xixi, cocô, ele usa o tapete. E volta com o top 1, pra fazer a marcação. Richard, Marco Júnior de primeira.